Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos responder uma pergunta Vale a pena importar um dos melhores custos-benefício pela abertura O Explorer First Light de 130mm Vale a pena importar lá fora e trazer para o Brasil? Ou vale mais a pena comprar aqui mesmo no Brasil? Ele é um telescópio que custa uns R$ 1.730, a vista custa até menos do que R$ 1.700 Mas ele custa R$ 1.730 mais o frete, que fica uns R$ 100 a mais Será que vale a pena mais importar? Bora ver! Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho e bora para o vídeo Para isso iremos simular a importação pelos correios compra fora É um método de importar show de bola Você paga todos os seus impostos, você paga o transporte e paga o preço do produto Tudo isso em um lugar só Se você ainda não conhece o meu livro, qual telescópio comprar Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site da editora e o site da Amazon Onde você pode adquirir esse livro E foi lá na Amazon dos Estados Unidos que eu escolhi este telescópio Aqui, o First Light Antes de ir para lá para a gente mostrar para vocês Eu vou explicar como para fora, mais ou menos, como funciona em 4 ícones Você cria uma conta Como assim, Victor? Você entra lá no site dos correios Cria uma conta e você vai ganhar um endereço só seu Como assim? Eu estou aqui no Brasil Não, agora você vai ter um endereço nos Estados Unidos Em Miami E vai ter uma sala só sua Como assim, Victor? Não dá para acreditar nisso É assim como funciona É como se fosse um armazém E tem vários lugares diferentes Centenas, eu acho Deve ter centenas Aí, você aluga aquela salinha Como assim, Victor? Eu vou ter que alugar? Não, você já paga o valor da sala Nas taxas que eles vão cobrar depois Então você não paga nada para criar a conta Então você cria E você pode comprar qualquer site Que você quiser Manda para lá Eu não sei ainda como funciona a questão da compra Se eles transferem a conta Alguma coisa assim Mas você compra e manda para lá Para o... Ah, eu creio que deve ser com cartão internacional Deve ser isso Você manda para eles Aí você paga a taxa de envio Então essas coisas E eles... Você tem como acompanhar Desde os Estados Unidos Em Miami Até no Brasil E você sabe de tudo Todas as taxas Tudo É bem transparente isso E tem a simulação de custo Que eu vou simular com você hoje O Explorer Scientific Eu tenho aqui o valor da compra Peso Comprimento Altura e largura Aqui eu tenho que ter cuidado Porque a gente encontra nas listas A largura Antes da altura Então eu tenho que lembrar De trocar isso aqui no final E aqui tem dizendo Se é livro Não é livro Então passa Porque livro tem desconto Não paga imposto E esse aqui é o Explorer First Light Telescope De 130mm Com tubo branco Newtoniano 600mm De distância focal F4.6 Esse telescópio É um dos melhores Custos benefícios No Brasil Atualmente Muito bom Tem a versão Que não tem no Brasil A de 114mm Que a gente pode escolher Aqui por 160 dólares Esse daqui É só 6 dólares A mais 6 dólares A mais Você passa De 114 A 130 Não dá pra acreditar Mas aqui você Recebe isso Show de bola Isso É um telescópio Incrível A montagem Não é perfeita Mas é muito boa Pro preço Tem um ajustes Finos Nos dois eixos Ascensão reta E declinação É um telescópio Interessante Bora ver Bora ver se vale a pena Importar esse telescópio Como eu vou ver isso Como eu vou ver isso Vitor É só você ir lá Eu esqueci de falar Pra vocês Mas esse site Daqui Que tá aberto Pra vocês É o site É o site Da Amazon Dos Estados Unidos Mas você pode Em qualquer Site Dos Estados Unidos De que vem Da telescópio Que tem várias opções Eu creio Que a Amazon É bem interessante Porque tem muito desconto Tem outro No outro dia Que eu fiz um vídeo Eu acho que eu mostrei Pra você Eu postei já E tinha 21% De desconto No telescópio Às vezes tem muito desconto Por isso que eu gosto Da Amazon E esse é bem barato 166 dólares As dimensões Do produto Vão tá lá Embaixo Da descrição Do produto Esse que é 11.4 Por 23.4 Por 32.7 Lembrando Que é comprimento Largura Altura Eu converti Em centímetro Porque precisa Tá em centímetro Aí ficou Aqui essa ordem Lembrando Que esse daqui O altura Aqui Aqui é desse lado Então a gente vai ter que Inverter Esse daqui Aí eu preencho A massa Que é 31 pounds Que é 14 quilos Mais ou menos E boto Tudo lá Valor da compra 165,99 Peso 14 mil Comprimento 28 Altura 83 Largura 59 Não é livro Então não clico em livro Você coloca O endereço Nos Estados Unidos Aqui é uma simulação Então não vai ter o endereço Nos Estados Unidos Mas ele diz que é Miami E ali você coloca O seu CEP Pode ser o seu CEP No Brasil É claro E tem um não sei O CEP Aqui pra você descobrir Qual é o seu CEP E aqui você coloca Envio normal Ou rápido Eu acho normal Bem mais Custo benefício O mais rápido É mais rápido Mas pode ser Bem mais caro Dependendo Da massa Do envio em si E ficou aqui E ficou aqui pessoal O produto Apenas Ficou 635 reais Muito barato O imposto Se fosse só o imposto E o produto Seria um Varia Ela iria muito A pena importar Mas só o envio É mais caro Do que o produto Isso mesmo Só o envio É mais caro Que o produto Nos Estados Unidos O manuseio É 344 reais O frete internacional 114 reais E no Brasil O de espaço Postal 15 reais E a distribuição 509 reais É muito caro Esse envio O envio Que acaba Com tudo E o imposto 449 Tem que pagar Ficaria Uns Cento 1100 1200 Mas o envio Estourou O preço Aí Tudo E te compara Com o Brasil No Brasil Será que vale Mais a pena Importar Ou comprar No Brasil Pessoal Vale mais a pena Comprar No Brasil Se você Comparar Os valores O 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 Valor Que você Vai pagar Vai ser Mais de 300 reais Se você Importar Você também Não vai ter É É Garantia No Brasil Comprando No Brasil Você vai ter Um produto Registrado No Brasil Então você vai ter Assistência Técnica Se não No Brasil Se quebrar Alguma coisa Mandar 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 A loja Do Acho Que é O Talescópio Com Dois Eles E Eles Mandam Para Ver Se tem Concerto Comprando Fora Do Brasil Você Não vai Ter Essa Garantia No Brasil E Ainda É Muito Mais Caro Mais De 300 reais A mais Lembrando Que Sem o frete Com o frete Vai ficar Uns 100 reais Mais 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 Mas Mesmo Assim Comprando De Fora Do Brasil Vai Ficar Uns 200 reais Mais Caro Então Eu Não Recomendo Esse Telescópio Específico Não Vale A pena Importar Você Vai 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 Esperar Até Que Não Demora Tanto Até 10 Dias Úteis Mas Tem Que Várias Várias Vários Detalhes Podem Ser Complicado Mexer Pagar Cartão Internacional Não Tem Cartão Internacional Se Não Tivesse O Envio Se Fosse Só O Produto E O Imposto Metade Do Envio Metade Do Envio Aí Seria Melhor Importar Mas Não Vale A Pena Importar Pessoal Estas Cop Não E É Isso Pessoal Já Deixe Se Inscreva No Canal Clique No Sininho E Bora Para Próximo Vídeo Ah Esqueci De Falar Isso Porque Esse Site Tem O Mínimo E O Máximo O Mínimo De Comprimento É 16 Largura 11 Altura É 12 Máximo Todo 105 Máximo De Soma De Tudo 200 Mínimo 29 No Máximo É 30 Kilogramas E Você Lembrando Que Você Tem Uma Suite Única Você É Dono Daquela Suite Enquanto Estiver Usando O Site Do 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 Correio E É Isso Pessoal Se Ainda Não Conhece Meu Livro Qual Telescope Comprar Vai Ter Na Descrição Do Vídeo O Link Do Site Da Editora E O Site Da Amazon Confere Lá Valeu Pessoal Tchau